Tem em cima do prédio, em cima do prédio! Na nossa frente aqui! Um aliado foi liberado para remobilização! Vou ligar um ataque lá! Vem embora! Corre, corre, corre! O cara vai matar a gente! Cara, eu quero ver ele vir agora! Está atrás de nós aqui! Tem nega em cima! Tem nega em cima! Está chegando! Marcando uma nova zona segura! Está em cima aqui! Está na frente aqui! Mas cadê os caras que estavam para trás? Morreu tudo? Não sei! Ela está lá em cima! Mostra o cara! Tem na sua direita aí, Leo! Estão na sua direita! Sua esquerda, Leo! Sua esquerda! Está atrás de você! Vem! Vem! Vem para a morte, otário! Tem mais um aqui! Vem! 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 Não! 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 Matei dois! Matei tudo! Não! Não! Derrubei tudo! Cadê os caras que estavam em cima da casa aqui? Aqui, olha! Já morreu tudo aqui! Vindo por aqui! O cara nasceu! Calma! Fã de inimigo acima! Revive! Vem cá chegando! O lado é em cima do prédio! O cara é em cima do prédio! Pera aí! Ah mano! Porra! Oh meu senhor! Porra mano! Eu ia dizer que você cai em cima do prédio! Olha os caras pegou ponto! Todos os caras! Se liga! Esse é o do lag! Sobreviva! E você vai para o que mobilizar! Tá bom porra! Se daqui do culo sair dois! Fica fácil de comprar! Entendeu? Tá bom rapaziada que tá chegando na live aí! Obrigado pela presença aí! Cada um de vocês aí! Tamo junto! Deixa o like aí! Segue a página! E vamo que vamo! Mas tem que sair dois daqui! Pelo menos! Tomara né! Se sair dois aqui dá bom mano! Os caras de cima da... Os caras de cima lá que estavam me apagando velho! Aí eu apertei pra poder colocar o colete! Ó tá aqui na direita! Você é o próximo amigo! Se prepara! Ta na sua esquerda! Na sua esquerda! Isso! Em que frente é você mesmo! Na sua esquerda! Se você virar! Foi pro outro lado! Ta no meio! Foi pro outro lado! Ta na sua direita agora! Na sua direita! No meio! Boa! Boa moleque! Agora sou eu! Agora sou eu! Mas se você beber! Já era! Ah! Ele tá ganhando aqui! Vou ficar dinheiro aqui! Hora de ganhar a sua liberdade! Soldado! Ta na esquerda! Esquerda! Não vem aí! Ta no meio! Na direita! Foi pro outro lado! Posta! Posta! Não vem aí! Posta! Prepararam para a remobilização! Eu sei narrar direito! Você precisa disso? Agora é ele! Agora é minha vez! Cara! Eu vou cair aqui! Eu também! Olha a pena aqui! Não tô correndo fixa não! Vamos! Aliado! Remobilizando para a... Bora! É nóis! Bora! Cai onde você está aí! Bora que bora! Pegou o ponte hein! Pronto! Pegou o contra! Agora é muito fácil para nós salvar! Só tem um para nós salvar! Eita porra! Eu vou lá e se pega... Ah vai lá vai lá! Vou lá! Eu fui seco na P90 velho! Eu achei que era inimigo velho! Na hora que eu vi o paraquedro eu falei... Puta merda! Morri! Eu tava só de sniper! Boa! Ninguém vem aqui! Já se aproximando! Vão para a zona segura! O primeiro desportalizado! A segurar a posição! Tá! Contrato atualizado! Novo objetivo identificado! Aí tem outro aqui ó! Eu fico com isso! Tem outro P90 aqui ó! André! Tá! Tá! Dá mil conta aqui Léo! Dá mil conta aqui Léo! Isso! Eu tô saindo pô! Eu vim pegar umas caixinhas! Tem bazooka aqui mano! Tem bala! Vem Dalby! Vem para o inimigo! Vem para o inimigo acima! Como é que está a situação aí? Vamos junto galera! Tem muito inimigo aí ou não? Contrato atualizado! Novo objetivo identificado! Objetivo primário realizado! Caixas e suprimentos encontradas! Já chegando! pode ir com os marcados assegurar o pacote o outro dia de assalto aqui leo ou qual é a lanar oi oi carrega na área o otô meado até meado velho eu tomei tiro a minha ele se ele rouxar o tênis esquece isso que eu disse sempre eu quero só o dia que o que eu peguei eu vi eu vim pegar ele eu vim pegar eu posto onde eu tava aqui nas costas dele já eu já tava nas costas dele já dá pra buscar o cara aí ó eu não sei se a minha que o vem mas eu sei que tá bom tá se aproximando vamos na zona segura contato atualizado dá pra comprar revivo dá pra comprar um monte de coisa em cara vou comprar revivo aqui vou comprar revivo primeiro peraí comprei revivo comprei colete colete gente quem tiver de que tá aí na frente só pegar o drop a dinheiro vou comprar mais colete dá um colete ele ó o colete aí o drop a dinheiro eu vou comprar mais não drop a quentinha aí leo e aí e aí o que eu tô no capuz por aí já pega ele já tô aqui já tô já tô então vambora galera vambora eu tenho um contrato para poder fazer ele e as armas em eu vou acabar o vambora eu vou nadar calma gente vamos devagar calma aí o vant inimigo acima eu tô com oito colete precisar da ideia eu tenho um vant tá eu tenho um ataque aéreo dá pelo menos dois aí dá pelo menos dois aí vant inimigo acima mais o que é o que é 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 que o privado finalizar a metade cai se as pessoas encontradas e mara vou ter que pegar o gás tá vindo vambora 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 o inimigo na área vem embora o gás é o gás o gás tá no contrário aí velho tá no contrário ali ó eu peguei a arma errada mano ó tem colete aqui ó blindagem vem aqui já chegando novas donas tem que ser avocalizada cheguei a arma errada peguei peguei em 13 alguém não tá usando bala de milha dele pode me dar vant inimigo acima eu sei nem que bala é essa mano bala que é essa aqui fuzil é de atrasadora leve velho é galera não tô contando o que isso aqui será eu não peguei minha casa eu tô de m3 pega aqui mano pega aqui mano pega aqui pega aqui em cima aqui ó pega um monte de bala pega um monte de balinha aqui pega um monte de balinha aqui mata mata onde? deitei 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 tá levantando ele tá levantando ele vamo mandar meu atacaiero lá mandei o atacaiero lá mandei o atacaiero lá mandei o atacaiero lá aqui é atacante 3 alto e claro ataque limpa tem mais maga pra te levar e é em cima do mercado e é em cima do mercado por aqui correram meu gol? não impacto nada feito não doeu velho sai do aberto sai do aberto sai do aberto sai do aberto ficaram nas costas pera 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 meu deus não tá ta tem ninguém aqui ó tem cara em cima galera que desperta aí tem 3 em cima o 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